Como parear o seu telefone no Focus 2016, Focus Titanium Plus? Olha lá, liga o Bluetooth do celular, adicionar, adicionar. Procure o SIM no dispositivo e selecione o assim que o encontrar. Liga o Bluetooth. Já achou o SIM? Confirme que o PIN exibido no SIM é igual ao PIN exibido no dispositivo. Confirma. Confirma no celular também. Para sua segurança, esteja alerta quanto às condições da estrada. Use os comandos de voz SIM enquanto o veículo estiver em movimento. O SIM estabeleceu conexão com o seu telefone e informa que a assistência de emergência está desativada. O Focus 2016 já tem o assistente de emergência, que vai ligar para a emergência se acontecer algum incidente. Ok. Dispositivos pareados. Já está aí, ó. Contatos. Já está os contatos aí. Muito bem. Está pronto para ser usado. Já está pareado. Tá pronto para ser usado. Tenta. Obrigado por assistir.